Música Tava chegando, lá vinha ali de trás, lá vinha o Rocha, bateu direto pro gol! Uma defesa do goleiro Paulo Ricardo! Mandou essa bola pra escantanho! Música Dede parou, deu passe pro meio, parou o Bruninho, olha o Bruninho ainda, olha o Pessoa, mandou um passe pro meio, olha a seleção de Arco Verde chegando! Música Bateu, fraco demais o Sandro, nas mãos do goleiro Paulo Ricardo! Campo, vai ali o Guinha, vai mandar essa bola dentro da grande área, mandou direto! Cartou firme o goleiro Paulo Ricardo! Agora quem sabe, bateu cruzando essa bola, bateu! É, vendeu o goleiro Paulo Ricardo! Música Ele de novo, o destaque da seleção de parceira, goleiraço Paulo Ricardo, mais uma defesaça! Olha a seleção de Arco Verde chegando com o João, e vimiu velocidade! Quem sabe agora o João bateu! As bola nas mãos do goleiro Paulo Ricardo! Música Música